E estamos ao vivo! Olá, bom dia, boa noite, boa tarde, bom tudo para todo mundo aí! Estamos aqui agora com mais um NoSQL, uma prévia do NoSQL BA que acontecerá muito em breve. Estamos hoje aqui com um amigo meu, muito bom, especialista, ele é MVP, ele ganhou prêmios inclusive de maior escritor de conteúdo em português de MongoDB, ele é o cara que mais conhece Mongo, pelo menos no meu ciclo de amizade, bastante experiência, palestras, palestras inclusive teve no MongoConf, e ele é um cara que ganhou o prêmio de Mongo do ano algumas vezes e virou o Mongo exclusivo, então ele é o senhor do Mongo, então podemos chamá-lo de Mongo Lord. Estão com vocês, Leandro Domingues! E você veio só para isso hoje, né? Cara, mas não é para qualquer um, cara, ser o senhor do Mongo, né? Isso aí! Mongo Lord! Mongo Lord! Se não fosse esse R aí, hein? Cara, na trave, hein? Pois é, boa noite pessoal, prazer estar aqui com vocês, mais um ano aí no canal e também no evento, fazendo esse esquenta aí para o NoCiclo Bahia, que é um evento super bacana, que eu sempre gostei de participar, obrigado de novo pela confiança, pela oportunidade aí com vocês, e vamos para cima, né? Nossa, cara, vamos fazer um esquentinho antes do esquenta, né? Vamos lá, fala um pouco aí sobre você, há quanto tempo você usa o Mongo aí na sua carreira? Legal! Bom, eu já utilizo o MongoDB desde 2014, mais ou menos, né? Antes disso, eu tinha, toda a minha carreira era voltada ou para desenvolvimento, né? Mas aí, em 2007, eu comecei a me interessar um pouco mais por dados, e aí, SQL Server, eu brinco sempre que eu nunca tive grana para trabalhar com Oracle, né, Otávio? Então, a gente vai para o SQL Server, e aí, em 2007, mais ou menos, eu comecei a trabalhar mais voltado com dados e com SQL Server. Em 2014, mais ou menos, a gente teve um desafio que eu falei, ah, vamos resolver com SQL Server e tal, e a gente até resolveu, mas não ficou muito bacana, e aí eu comecei a pensar em outras soluções, né? E foi aí que eu tive meu primeiro contato com o NoSQL, né? Na verdade, foi até com o New4J, e depois eu conheci o MongoDB, desde 2015, aí, fui para dentro da comunidade, então, tenho participado bastante ativamente aí da comunidade, né? Agora, em finalzinho de 2020, né, a Mongo reformulou também o programa de Mongo Champion, aí eu também fui nomeado como Mongo Champion. Antes disso... Cara, o nome é ruim, cara. O set é Mongo Lord. O Mongo Lord é sensacional. Mas continua, cara. É, mas deixado como Mongo Champion. E em 2000 e... Nossa, deixa eu lembrar aqui... Ah, 2019. Em 2019, também fui nomeado como MVP. Esse também é um título bastante legal, porque eu fui um, provavelmente, um dos primeiros aí que começou a falar na categoria de Data Platformer de NoSQL, né? Não falava especificamente de produtos Microsoft, mas de NoSQL mesmo, e MongoDB, New4J, enfim. E aí fui nomeado em 2019 como MVP Data Platform, né? E em 2017, eu resolvi criar a minha consultoria, que é a Cluster Consultoria, que é uma consultoria voltada para NoSQL, né? E aí, então, a gente está aí, desde então, no mercado, ajudando empresas que querem entrar nesse mundo, ou que têm algum problema de performance, alguma questão assim, a gente auxilia nesses aspectos, né? E fora o trabalho com a comunidade também, que é o que eu mais gosto de fazer, a gente aqui, quando se reúne, sai bastante coisa boa, né? Mas é isso. Ou não, ou não. Ou não. Cara, fala um pouco dos produtos aí, dos cases de sucesso da Cluster, né? Afinal, é uma caminhada longa, tivemos para ir trabalhar alguns projetos juntos. Então, aqueles que você pode falar, dá um saco aí para mostrar que você realmente é o mongolorde aí da galera. Ah, legal. É, o bacana de trabalhar com o NoSQL, não agora, mas já está no mercado há um tempinho, é legal que você vai vendo a evolução, não só falando em termos de produto, mas sim da tecnologia, né? Acho que lá, quando eu comecei lá atrás, não faz tanto tempo assim, em 2014, o NoSQL já tinha uma história, né? Já vinha aí de alguns anos já, mas tinha muito essa questão de desconfiança, né? A galera ficava pensando, principalmente, não que isso seja um problema ou uma regra, mas como ele estava muito ligado ao open source, aqui no Brasil, principalmente, a gente tinha esse preconceito, né? Ainda, em alguns momentos ainda tem, mas isso tem mudado com o passar do tempo, né? Então, hoje, a gente já vê cases, aqui na cluster mesmo, a gente tem cases de sucesso aí em vários segmentos, né? Desde bancos, né? Grandes bancos ou bancos digitais, utilizando o MongoDB, que a gente dá suporte, dá sustentação, grandes varejistas, o que mais que a gente tem? Recentemente, a gente teve uma empresa de criptomoeda, que entrou com a gente também, estava com a cadeia do blockchain, é um negócio muito, muito louco, né? Foi antes ou depois de desvalorizar, cara? Cara, só para saber. Só para contextualizar o pessoal aí, porque está chateado com a desvalorização, a culpa foi sua. Não, prefiro não comentar. Ah, mas não faz muito tempo, não, tá? Não faz muito tempo, não. Então, no geral, as empresas são... Pode falar, desculpa. Não, não, vai lá, vai lá. No geral, as empresas são novas, são startups, empresas mais consolidadas, e eles já têm um projeto em um banco de dados relacional, ou eles já começam emigração, ou já começam do zero com o MongoDB? Então, eu tenho aqui, Otávio, de todos os casos, né? Tanto empresas já consolidadas, que nem eu te falei, de grandes bancos, e startups. Geralmente, quando você vai para uma empresa que é mais consolidada, uma empresa um pouco mais tradicional ou conservadora, você vê que os caras vêm do banco de dados relacional. Por algum motivo, eles estão procurando um outro tipo de tecnologia para suprir algum tipo de problema. Quando você fala de startups, aí, a maioria absoluta aqui dos meus clientes, que são startups, já nasceram com o viés de NoSQL. Em alguns casos, também, os caras utilizavam algum banco open source, como o MySQL, que hoje já não é tão assim, mas esses bancos mais populares no open source, e aí, resolveram migrar para o MongoDB. E aí, é onde começam os problemas também, porque aí tem aquele grande paradigma. Eu vou pegar todas as minhas tabelinhas e vou transformar em collection e vai funcionar, beleza. Maravilha. Então, tem tudo isso. Então, desde de empresas mesmo conservadoras e grandes, até startups que já estão, que já nascem com esse viés, procurando tecnologias diferentes para resolver um problema específico. É, massa, massa. Mas como não só de glória vive o homem, qual foi o seu pior fracasso ou melhor case de insucesso? Cara, é difícil falar de insucesso, né, cara? Insucesso, maior fracassão. Você ficou... Nesse dia, você falou, caramba, esse desafio aqui, perdi metade dos cabelos que eu já não tenho. Que eu não tenho. Eu não tenho. Cara, eu acho que não... Putz, não é fora de demagogia aqui, mas a gente, às vezes, passa por momentos no projeto onde a gente se vê assim, né? E onde você se pergunta se realmente você está usando, por exemplo, o MongoDB para fazer aquilo que o cliente está precisando e, na verdade, você começa a pensar que não, que tem alguma coisa errada, né? Recentemente, eu passei por um problema desse. Foi um desafio bem grande. Um banco, né, que tinha que ter uma... Eles tinham uma janela para determinadas atualizações que eles precisavam fazer na base de dados. A gente analisando, assim, você falava, pô, não é tanta escrita assim, né? Mas precisa de uma janela e tal. E foi um desafio que deu bastante trabalho. Teve um momento em que eu falei, cara, não, eu acho que a gente vai ter que partir para uma outra solução. Nesse caso, em específico, a gente conseguiu sair do outro lado, né? Mas é que nem eu te falei, é difícil falar de insucesso, assim, cara. Talvez a gente tenha um bloqueio na memória e diga que não mostra, assim, tipo, ó, bloqueou o case de insucesso. Cara, eu não consigo lembrar, mas talvez até o final da live a gente lembre, né? Se não devemos ver alguma coisa antes, né? Pois é. Quais são os desafios, cara? Tipo, quais são os maiores problemas que as empresas pegam nessa transição, né? Empresas grandes, como você fala, o banco, né? Nessa migração de relacional para não relacional, por exemplo. Cara, eu acho que o maior desafio é a quebra de paradigma, de você parar de pensar como relacional e aí pensar no modelo não relacional, né? Principalmente as empresas grandes, onde você tem equipes de DBAs que já estão mantendo, por exemplo, um SQL Server, um Oracle, até mesmo um DB2, isso é bem complicado para se quebrar esse paradigma, né? Eu sempre brinco que, pô, para o MongoDB, você falar para o DBA lá, DB2, SQL Server, Oracle, ele vai ter que usar JavaScript para tirar o dado de dentro do banco, o cara meio que fala, meu, o que é isso, né, cara? Então, a gente tem esses paradigmas aí. Eu acho que esse é o maior que, geralmente, a gente enfrenta, né? Lá atrás, eu acho que era até pior um pouquinho, porque a galera tinha esse paradigma e não queria mudar, né? Tipo, não, não quero, eu quero continuar aqui do meu jeito, aí a solução ficava muito marginalizada, e aí só iam olhar quando dava um problema, e aí você sabe como é que é, né? Quando dá problema é porque o gato subiu totalmente no telhado, né? Então, eu acho que o paradigma, esse paradigma de não-relacional e relacional, eu acho que é a maior questão que a gente enfrenta hoje. Está melhorando, como eu falei, as equipes já estão pensando um pouco diferente, mas ainda tem muito disso. Um baita desafio, né? Inclusive, foi o último que a gente trabalhou junto, nenhum, e é engraçado que, assim, a gente viu o pico de banco de DASA, o que é que aconteceu? Ah, lançaram a versão. Aí, o maravilhoso empurra e empurra, né? O time de desenvolvimento disse que não foi ele, mas o código está lá modificado, e o time de operação disse que não foi ele. Então, culpa o banco, que o banco não tem para quem culpar, né? Exato, exatamente. Esse também é justamente isso, porque aí, tipo, ó, é o Mongo. O que eu mais chego e ouço, ah, é o Mongo. É o Mongo. Esse projeto mesmo que eu citei, a gente teve que ir muito mais abaixo da camada do Mongo, né? Inclusive, chegando em performance de disco, em latência de rede, e vários outros tunnings para sair do outro lado mesmo. Inclusive, quem trabalhou comigo nesse projeto foi um amigo meu, o Rodrigo. Eu acho que ele vai estar palestrando com a gente também lá no NoSQL BA, e acho que tem bastante coisa para compartilhar nesse caso. Que massa, galera. Eu compartilhei já o site da Cluster, a consultoria. Dá uma olhada aí até. Vale a pena para seguir. O Leandro também tem muito treinamento. e muito material. Vale a pena o investimento. Então, falando de um especialista da área. E também estou compartilhando aqui o site do NoSQL BA, a conferência aqui de... Aqui não, de lá, da Bahia. Temos muitos parceiros, muitos palestrantes. É, cara, sair da Bahia, mas a Bahia não sai de mim, né? Não sai, né? Não adianta, não adianta mesmo. Então, a gente já falou um pouco das dificuldades. A gente falou desse desafio aí. Cara, rapidamente, esse ambiente de MongoDB em nuvem, né? Será que rola casamento entre banco de dados com MongoDB no Docker? Cara, você tocou na ferida, né? A gente tem tido bastante discussões nesse sentido. Até mesmo, eu vi uma palestra sua onde você falava sobre os ambientes de desenvolvimento, né? E com banco de dados, ou seja, para as equipes de desenvolvimento lá rodar um banco de dados em Docker. Eu acho que nesse sentido tem bastante casamento, sim. Porque você sobe uma... uma versão lá, não sei se já tem uma caixinha fechada, o desenvolvedor sai desenvolvendo, né? Mas eu acho que ainda tem um processo ainda grande de maturação quando a gente fala especificamente de banco de dados em Docker. É uma coisa que eu estou procurando também me atualizar. Eu tenho uns amigos... Tem um amigo específico aí que tem um treinamento muito bacana de Docker, que eu estou para fazer na próxima turma aí com ele. Mas a gente sempre debate isso, né? Às vezes a gente faz algumas lives aí falando sobre banco de dados em Docker. E eu acho que para a produção ainda tem bastante coisa para se evoluir. E não só especificamente de Mongo, né? Eu tive um caso recente que é uma grande seguradora que tinha um Redis num cluster de Kubernetes. problema em cima de problema, né? Então, até a recomendação foi que a gente tirasse isso do cluster para entrar com VMs, né? Ainda mais o Redis, maquininhas pequenas e efetivamente a gente resolveu o problema, né? E aí, até de novo, né? Parafraseando o meu amigo Rodrigo, é você colocar mais uma camada que às vezes o banco de dados, a maioria dos bancos de dados resolvem, né? Que é, tipo, a escalabilidade, porque uma das coisas é um dos pontos-chave da conteneirização, né? É justamente a escalabilidade. E quando a gente fala de NoSQL, a gente já sabe que os bancos, a maioria deles nasceram para serem escaláveis por si só. Então, você está colocando mais uma camadinha ali que, na minha opinião, né? No meu ponto de vista, ainda não está totalmente maduro para suportar ambientes produtivos, né? É claro, a gente já vê com aplicações, né? A aplicação, putz, precisa escalar. Escala lá, põe um pod a mais e tal. E a aplicação se resolve. Mas a gente tem que ter a noção de que banco de dados é bem diferente de uma aplicação, né? É uma coisa legal, né? A gente fala muito sobre isso, né? O termo escalabilidade se tornou um termo meio que feio de se falar, né? Como eu estou fazendo bastante entrevista agora, né? Tipo, candidatos. E eu confesso, quando um candidato fala para mim o termo escalabilidade, passa uma raiva pela espinha do sal e eu tenho que perguntar escalabilidade por quê, né? em qual ponto e o que é escalabilidade, né? O que ele está falando, né? Então, uma coisa que talvez as conferências estejam fazendo de errado é vendendo a facilidade que não existe, né? Fala tão bem de um produto. Simplificar muito. Simplificar muito. Simplificar muito. Eu vejo também, às vezes eu vejo algumas lives, algumas coisas assim, cara, e nada do ponto pessoal de quem está palestrando lá, porque o cara também está fazendo o trabalho dele. Mas eu acho que passa uma ideia, não só para quem está começando, mas às vezes até para gestores que estão assistindo e o cara tem um... dá um clique e fala, meu, vamos usar isso aqui, ó, porque o cara é muito simples. Olha aqui como o cara fez, não sei o quê, e tal, e tal, né? A gente vê, acho que há uns... Putz, já faz tempo a última conferência presencial, mas sei lá, 2019, a gente estava num TDC que a gente viu um case de uma empresa muito grande de aplicativo que funciona super bem e o jeito que o cara explicou a escalabilidade parecia mágica, né? Parecia mágica. E aí você fala, cara, aí vem o complexo de Netflix também, para as outras empresas, né? Que todo mundo acha que é a Netflix. Ah, cara, eu preciso de... É maravilhoso. Eu vou subir, eu vou escalar. Cara, aí a gente fala, calma, né? Calma. Todo mundo é a... É engraçado isso, né? O requisito, não, mas é porque eu quero escalar. E eu acho isso tornou muito feio. Vai pro Everest, né? Vai pro Everest, talvez, né? Eu uso o MongoDB porque o Relacional não escala, né? Mas caramba. Não, tá. O Stack Overflow usa o Relacional, quer dizer que você vai ter um negócio mais potente do que o Stack Overflow, cara? Parabéns, entendeu? Não, é. Vai ver um request por segunda. Pois é. É justamente isso. É esse complexo mesmo que a gente tem. E às vezes, a gente não, né? As empresas, mas talvez aí esteja o nosso papel de falar, puxar o cara pra... Não, peraí. Vamos lá, né? Eu tive um caso interessante, até fazendo um parênteses sobre escalabilidade, que eu cheguei pra fazer a consultoria numa empresa. pra quem não conhece tanto o MongoDB, a gente tem basicamente duas formas de deploy, de arquitetura, o Replica 7, que é basicamente só a replicação dos dados, e o Sharding, que seria o particionamento do dado mesmo, o dado particionado em servidores diferentes e tal. Essa empresa, ela tinha um Replica 7, aí entre aspas, porque o cara tinha, sei lá, o primário e um secundário, acho que na época nem em secundário, era um árbitro, então já estava com uma arquitetura ruim e não recomendada, e ele bateu o pé dizendo que ele queria Sharding, que ele queria Sharding, que ele queria Sharding e tal, e eu fui mostrando, falei, cara, se a gente for pra isso, a gente precisa ter esses requisitos mínimos, olha como está a sua aplicação e tal, a gente fez um ótimo estudo lá, e cara, o cara era irredutível, irredutível. E aí, eu tenho um slide que eu mostro, e às vezes, algumas palestras aí, o pessoal já deve ter visto, que é um exemplo da arquitetura de Sharding. Aí eu falei assim, então tá bom, então a gente vai pra Sharding, eu preciso disso daqui, e mostrei o slide pra ele, que cara, tinha, assim, no mínimo, eram umas 11, 12 máquinas, 12 instâncias. Aí o cara deu uma assustada, ele falou, não, beleza. E assim, até hoje, a aplicação dele está rodando com o Replica 7, e até hoje, eu estou esperando essas máquinas do Sharding, né? Então, assim, é tipo, foi um truco, né? Eu falei, ó, tá aqui, esse é um exemplo de arquitetura que você tem que ter. Então, tem muito disso, das aplicações, e acho que não tem nada de legítimo nisso, acho que você tem que pensar sim em crescer, mas crescer com saúde. Calma lá, né, garotão? no seu primeiro request, você vai virar o Google também, né? Exato. Falando nessa dificuldade de cliente, né, você como consultor, né, já teve alguns casos que você teve que engolir o choro e fazer o que eles queriam, mesmo sabendo que ia dar errado, e depois bater nas costas, assim, falar, é, cara, eu te avisei, hein? Sim, sim, teve, teve, teve alguns recentes, assim, inclusive de troca de, é uma empresa bem bacana, de um nicho específico, que eu não posso detalhar muito aqui, senão a gente chega, né, na empresa, então eu não posso falar muito, mas, é, para você ter uma ideia, a equipe toda foi trocada duas vezes, e a gente, como consultoria, ficou, né, então, tipo, alguma coisa de errada não está certa, né, então, é, mas era, basicamente, assim, o que a gente faz, né, a gente faz a recomendação, primeiro a gente faz um, um baita de um estudo no ambiente do cara, né, olha, analisa todo tipo de métrica, né, e isso, isso foi bem legal, porque a gente amadureceu nesse, nesse, nesse ponto também, né, antes, quando a gente, quando eu comecei lá, eu não tinha, não tinha ideia de métrica, que métrica que eu vou coletar aqui, para saber que o meu banco está ok, até porque, tinha pouca literatura, tinha pouco, pouca documentação mesmo, isso vai evoluindo, então, a gente faz um baita de um trabalho, e aí chega lá e apresenta, aí o cara fala, não, eu quero ir nessa maneira, aí a gente vai, tenta fazer de novo um outro, uma outra abordagem para mostrar, e, não, né, um caso desse, nesse mesmo caso aí, foi uma, inclusive, uma invasão ao, ao MongoDB, uma coisa que está mais do que documentada, né, a gente sabe que, que teve um, um grande acesso em massa, alguns anos atrás, e a recomendação é você, não é que é recomendação, cara, é um mínimo, é um usuário e senha, é simples assim, sabe, tipo, deixa eu mudar a senha de produção aqui agora, muda lá, muda lá, então, assim, estava em público sem usuário e senha, eu sei que esse era o default, exatamente, então, então, o cara sai instalando, tem lá, a máquina exposta para a internet, na porta padrão, né, e sem usuário e senha, cara, isso é um grandissíssimo tiro no pé, né, porque um port scan que o cara faz, o cara chega na porta do, do, do Mongo, né, e aí vai, aí faz o estrago, porque ele tem acesso de root, né, então, a recomendação era, cara, a gente precisa implementar a autenticação aqui, inclusive foi implementada, né, no Mongo você tem essa, essa opção de implementar a autenticação, mas não forçar a autenticação, né, e aí, claro, você tem outras barreiras hoje em dia, que você pode fechar, mas se você for abrindo cada uma delas, você vai abrindo mais brecha, então foi, foi bem esse tapinha nas costas, foi, cara, então, e não foi nem tapinha, né, às vezes você mostra até o e-mail, o histórico, então, tá vendo, tal dia, a gente falou disso aqui, aí você me devolveu com isso, é complicado, é um trabalho, dói, né, você falar isso para o cliente, mas, às vezes, é necessário, cara, você está tendo contato com empresas mais antigas, que eu posso falar, né, como é que está a visão deles para a relação da visão do DBA, né, que antes do DBA era aquele cara que, era distante do negócio, não conhecia o negócio, e fazia as tais normalizações, porém, uma das dicas agora da modelagem do banco de dados não relacional, né, o MongoDB ou Cassandra também, é uma modelagem a partir das buscas que ele faz, é o query driven, então, o DBA, ele tem que mudar a visão, tem que pensar no negócio também, como é que essas empresas mais antigas estão vendo essa mudança de, posso dizer, paradigma de DBA, ou seja, um DBA 2.0, não sei. É, eu acho que é o paradigma mesmo, né, essa questão é um grande ponto que você colocou, né, query driven, porque antes, no relacional, a gente tinha que fazer o modelo melhor possível, para que a maioria das queries fossem resolvidas por aquele modelo, né, e hoje a gente tem a visão totalmente contrária, é mais barato, digamos assim, você ter um modelo que atenda queries específicas, ou seja, vários modelos, ou vários, o teu dado já meio que pré-calculado, ou formatado para aquele tipo de query, do que você tentar fazer isso, inclusive, nos non-siclo é justamente isso que acontece, se o cara for para um modelo desse, de tentar resolver tudo com um modelo só, acaba chegando num problema, mas, eu vejo também, de novo, os dois mundos, cara, eu vejo DBAs muito interessados em saber, o que que é, e qual é o paradigma que ele precisa quebrar, qual é a ferramenta que ele precisa conhecer, o que que ele precisa desenvolver para ter o conhecimento necessário, quanto àqueles que, que eu falei no início, que tipo, ah, vou deixando aqui, vou, ah, isso aqui é modinha, né, uma coisa que eu sempre digo, o no-siclo hoje, ele não é mais modinha, hoje não, algum tempo atrás, ele deixou de ser modinha, né, é, e outra coisa também é, esses DBAs que estão um pouco mais resistentes, eles acham que o no-siclo vai tomar o lugar do relacional, coisa que a gente já viu, que é, não é plausível, né, o relacional tem o papel dele, e o não-relacional, ou o no-siclo, tem o seu, o seu outro papel, né, então eu vejo esses dois pontos, né, eu tenho, eu tenho um cliente, um grande varejista, cara, que assim, toda a parte de carrinho, categorização, catálogo, busca, até chegar no botão comprar, efetivamente, é tudo suportado por clusters de MongoDB, né, e aí quando o cara clica no comprar, que ele vai precisar por cartão de crédito, ele é migrado para um ambiente relacional, transacional, inclusive, né, porque esse também é um outro ponto bem polêmico, né, ele vai, ele cai na transação, porque ele precisa garantir aquilo de ponta a ponta, né, então, assim, o no-siclo e o relacional, eles estão convivendo hoje, é, muito pacificamente, né, e quem não entender isso, com certeza vai ficar para trás, entendeu, ou já está atrás, já está alguns passos atrás, mais, é difícil você, você está lá numa posição, numa empresa, que você já tem, já está bem consolidado, tal, não sei o quê, está confortável com as ferramentas que você usa e tal, de repente, chega uma ferramenta nova, como é o caso do NoSQL, e você simplesmente tratar ela, sem a devida importância. Nossa. Cara, cansei de ver o NoSQL, não só MongoDB, mas ser tratado, que nem eu falei, marginalmente, né, e depois ele vem, e se torna o core, né, ou, ah, não, não se tornou o core, mas ele ganhou uma importância tão grande, que o cara vai precisar, ter aquele conhecimento mínimo ali, para administrar, né, o ambiente como um todo. Cara, você falou uma palavra-chave aí, transação, né, como anda essa transação, e esse tal haste no MongoDB, né? Ué, tem, cara, desde o 4.0, tem. Mas e aí, o que você me diz? Ignora a documentação, e transação para tudo? Já, já dizia o apóstolo Paulo, cara, todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm, entendeu? Nossa. Então assim, cara, é, é, a própria documentação da MongoDB mesmo, quando ela introduziu, que foi no, na versão 4.0, ela introduziu a transação, é, a nível de multidocumentos, né, é, esse é um tema que a gente debateu bastante, né, porque a gente fala, Por favor, não repete aqui, porque eu não posso xingar aqui, tá? Tá bom. Ah, então acho que eu vou, eu vou falar, mas não. Mas a gente tinha essas questões, ah, o que que é multidocument? Bom, basicamente é que você pode, é, na mesma transação, é, 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 completa ou não, em vários documentos ou várias coleções, né, então isso o MongoDB implementou na versão 4.0 a nível de réplica 7. que é aquele, aquele esqueminha que eu falei da arquitetura, que é basicamente da replicação dos dados. Até a versão 4.0, se eu tivesse um ambiente chardeado, né, é, eu não consigo, eu não conseguiria fazer uma transação, ou seja, manter a transação, quando o meu dado está fisicamente particionado. Na versão 4.2, isso foi introduzido também, então eu já, hoje eu já consigo fazer no charde, abrir uma transação, e ela se manter em todos os, os meus chards, né. Mas o que que acontece com a transação, né, eu sempre falo, dou o primeiro exemplo, né, o que que a, a primeira coisa que uma transação faz no banco de dados, é gerar um lock, né, ela precisa gerar lock, e dependendo do que você está fazendo, imagina, para ela adquirir esses locks todos, você já está degradando a performance, né. De novo, o MongoDB, ele não foi lá atrás, idealizado para ser transacional. A gente tem bancos de dados da mesma classe, inclusive, por exemplo, o HeavenDB, né, que é do nosso amigo, que o nosso amigo, ou, trabalha lá, enfim, né, ele já tem transação, ele já, ele nasceu transacional, ele já nasceu com todas as, as propriedades Aced, né, na outra, numa outra classe, por exemplo, que a gente pode dar como exemplo aqui, que é o Graph, o New4j, ele nasceu transacional, né, então tem muita, muita coisa que a gente fala de teoria do Non-Ciclo, que fala, ah, o Non-Ciclo veio para romper a história dos bancos de dados relacionais com as propriedades Aced. Mas, no fundo, no fundo, isso não é verdade, porque alguns bancos já nasceram com essas propriedades, outros foram ganhando, que é o caso do MongoDB. E a própria documentação da Mongo, ela é, ela te adverte, a, a, pro uso da transação. Justamente porque, se você, o que diz a documentação, mais ou menos aqui, né, nas minhas palavras, mas isso está bem explícito lá, é que, se você começa a usar muita transação, você vai ter, você vai onerar a performance do banco de dados. E aí, o que que eles falam? Pô, se você está tendo muita necessidade de transação, talvez seja melhor você olhar o seu modelo. Né, e aí é aquele caso que eu falei, o cara pega do relacional, todas as tabelinhas dele lá bonitinhas, com as foreign key, né, tudo bonito, lindo, e põe no MongoDB. E aí fica fazendo look-up, fica fazendo um monte de barbaridade, e não tem performance, a performance que ele quer, e aí vai culpar quem? A ferramenta, né, então, a gente tem isso. Use com moderação, ou não use. Se possível, não use, né. E é engraçado isso, porque o recurso de transação no MongoDB me deu uma batada de cabeça, cara, porque todo mundo começou a falar, ah, não, mas você tem transação relacional. Vamos usar da mesma forma. E isso me remete a uma pergunta, né, DBA vezes desenvolvedores, né, então o desenvolvedor tem uma mania de usar APIs, ORM, esse tipo de coisa, né, SQL em cima do MongoDB, o que você acha sobre isso, cara? Heresia, cara. Não, cara, é, você tem, você tem as ferramentas aí para o lado do desenvolvedor, que não só no NoSQL, né, é que nem você falou, vem os ORMs, né, ou, ou mesmo um ODM, né, isso vai auxiliar bastante o ciclo de desenvolvimento, mas ele pode ocasionar muitos problemas. Mas eu lembro quando, é, vou te cutucar aqui, quando, uma vez, eu trabalhei numa empresa que o pessoal usava o Hibernate, né, então, e aí tinha aquele tal do lazy loading, né, eu lembro disso, cara. Ah, sim, sim, sim. Cara, isso, mal usado, porque faz tempo que eu estou distante disso, mas provavelmente já deve ter melhorado, mas era um problema à época, né, você fazer o lazy loading. Usar é um problema sempre, cara. Seja ele um próprio programador, mas é um problema. Exato, mas é um usuário, está usando. É um usuário. Você pensou, eu vou fazer essa função aqui, para o cara usar dessa forma, o cara vai lá e quebra, né? 90% das vezes. Pois é, é, isso vai ajudar muito, de um lado, é, e ele pode prejudicar, do lado da manutenção, das queries, do como que as queries são geradas, geradas para o banco, né, então, eu acho que, o DBA, ele tem que ter, para administrar um ambiente MongoDB, ele precisa também conhecer das queries, né, só que hoje, quando a gente fala de MongoDB, ou de NoSQL, os devs, eles têm muito mais poder, né, do que eles tinham no relacional, né, um ponto é porque, às vezes, é aquilo que eu falei, a ferramenta está um pouco marginalizada, e não está tendo tanta atenção da equipe de dados, né, mas mesmo em empresas que tem, toda uma série de governança, pode passar alguma coisa, e o desenvolvedor fazer lá, da forma que ele, que ele achar que, que devia fazer, é, e uma coisa que eu sempre falo também é, cara, não tenta buscar atalho, é, existem ferramentas, e ferramentas muito boas, né, a gente pode até citar uma aqui, que é o Studio 3D, que ela faz a tradução da query, você pode escrever em SQL ANSI, e ele vai traduzir a tua query para o, para o MQL, que é a Mongo Query Language, mas nem sempre vai ser a melhor forma que ele vai fazer isso, né, então, o que eu falo, cara, se você está aprendendo uma tecnologia nova, se propõe também a aprender como que aquela tecnologia funciona, qual é a linguagem que ela, que ela utiliza, quais são os, os operadores que você pode utilizar, não tenta buscar, tanto atalho, porque, isso pode te gerar um baita de um problema lá na frente, né, então, eu particularmente, não gosto de, dessas ferramentas que fazem essa, essa transição, né, recentemente até participei de um, de um, de um treinamento, que, onde, falavam, ah, bom, o MongoDB, você consegue fazer, qual era SQL, né, e quando eu fui ver, na verdade, o cara estava falando do BI Connector, que é outro termo tão polêmico, cara, que daria uma live só para falar disso, mas, quando, na verdade, não é, né, dependendo de conforme o cara pega essa informação, ele vai entender que ele pode escrever SQL ANSI direto no shell do MongoDB, e não é isso que acontece. É o problema da abstração, né, uhum, você está aqui com o canal com alguns desenvolvedores, né, qual dica você dá para eles, né, quero começar com MongoDB, como eu converso com o meu chefe, por que eu deveria utilizar? Cara, eu acho assim, primeiro, se você escolheu a classe, né, eu falo, o NoSQL, ele não se aplica a tudo, mas ele se aplica a uma gama muito grande de aplicações, né, então, eu sempre falo assim, cara, procura ver os conceitos, até antes aqui a gente estava offline, ainda a gente até falou sobre isso, né, cara, é daquele livro que você indicou um dia, e eu peguei para ler, que é o Database Internals, que, cara, aquilo é fantástico para quem quer ter um pouquinho de base, né, para, de alguns conceitos que eles abstraem a ferramenta, né, primeiro passo, eu acho, depois é, 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 validar os teus conhecimentos, né, aprender mesmo o que que são os operadores, como que eles funcionam, como é que, ah, já estou seguro para fazer uma query aqui, é, entender um pouquinho mais, o mínimo possível, é, de índice, né, quando a gente fala de NoSQL, muita gente ainda tem essa, essa ideia de que, não, cara, não precisa de índice, obviamente, você tem alguns NoSQL aí, que, que conseguem se virar muito bem, mas, no caso do Mongrebe, não, precisa de índice, o índice precisa ter uma ordem específica, né, dependendo da query que você vai fazer, o índice vai ser mais performático do que o outro, né, então, entender os conceitos básicos, né, e eu acho que o termo de, o ponto de convencimento, é você também atacar no ponto de, talvez de economia, de recurso, né, a curva de aprendizado, não vai ser um negócio que você vai conseguir falar, olha, é fácil de aprender, não, não é, né, você tem que estar disposto, se você estiver disposto, já é meio caminho andado, né, eu posso remeter ao primeiro caso de NoSQL, ou de MongoDB, que eu fiz, que eu apresentei, a economia de recurso mesmo, né, por exemplo, a gente tinha um banco de dados lá, que tinha, na cerca, na casa de 2,5 teras, esse banco era um SQL server, ele estava replicado, né, ele tinha algumas instâncias rodando com ele, então, assim, esses 2,5 teras estavam consumindo muito espaço no storage, e foi uma ideia da gente fazer um modelo que fosse economizar tanto disco, quanto otimizasse o processo, e aí, assim, a gente apresentou números, e foi um processo, um caso bem sucedido, né, então, eu acho que, para convencer, para efeito de convencimento, eu acho que, que deve se apresentar isso, e também a flexibilidade, né, falando de MongoDB, eu acho que, é, é, é a classe, ou ele está enquadrado numa classe que tem mais aderência, né, porque é documento, então, você pode brincar à vontade ali dentro dos documentos, né, claro, fazendo os seus modelos, coerentes, então, ele vai se aplicar uma, uma gama diversa mesmo, de, 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 de requisitos de negócio, né, mas, um outro ponto, pode não ser tão fácil de convencer, que é a curva de aprendizado, né, a gente, eu sempre falo que a gente sai da faculdade sabendo o SQL ANSI, ter SQL, enfim, e aí, a gente consegue fazer. Mas é outra história. se você for esforçado, você sai sabendo isso, ou, né, dependendo da faculdade também, mas, assim, os conceitos já estão lá, e é uma coisa que tem mudado gradualmente, então, a curva de aprendizado, eu acho que pode ser um fator, um pouquinho, não, não tão favorável, é quando você for vender, vender a ideia, né, mas começar pelos conceitos, eu acho que, é, reforçar isso, acho que nunca é demais. nunca é demais. Perfeito. Aquela pergunta polêmica do dia, né, tipo, toda vez que a gente fala do MongoDB, a gente lembra que, cara, o sucesso do Mongo, do Cassandra, sempre falo isso pra você, né, o sucesso do Cassandra, ele é, graças ao fracasso do MongoDB, em alguns clientes, né, começou com o Netflix, então, assim, o Netflix escreveu um case de insucesso muito grande, que fez com que o Cassandra, a Levancasse, teve um caso recente aí também, que eu esqueci a empresa, que fez o mesmo processo, é, então, assim, cara, o que que você acha disso, e que momento, ó, o Cassandra, ele funciona melhor que o MongoDB, e o contrário, né, que momento o MongoDB funciona melhor que o Cassandra, por exemplo? É, cara, é difícil fazer algum, algum tipo de comparação aqui, com você na minha frente, né, falando do Cassandra, mas vamos lá, é, eu, eu acho que, a gente precisa, a gente precisa analisar, é, o que que a ferramenta, é, o que que, o que que eu preciso da minha solução, né, eu acho que um, um grande ponto, é, do Cassandra, é a performance de escrita, né, o jeito que ele atende as requisições, eu acho que isso é muito bacana, né, mas que pode ser um problema, para alguns tipos de aplicações, né, a gente teve, tem, tem um caso de sucesso, eu não sei se, se ainda, ainda é válido, o Otávio, mas o, o Banco Laranja, ele tem um caso de sucesso, da, da aplicação mobile deles, de extrato bancário e tal, que foi para o Cassandra, né, então, eu acho que, aqui dentro do Brasil, é um grande, é um grande case, né, o próprio, às vezes eu utilizo, o Facebook, lá atrás usava, acho que hoje já não, não usa mais, mas a questão da timeline, né, cara, era muito legal esse exemplo, porque, cara, o meu amigo que está aqui em São Paulo, quando eu publicar, ele vai ver essa requisição, quase que instantaneamente, mas o cara que está lá no, meu amigo que está nos Estados Unidos, na Europa, ele vai ver, em algum momento do tempo, né, então, você tem, você tem essa, essa balança, aí, quando você fala de, de NoSQL, então, assim, não estou dizendo que, em todos os casos, a performance do Cassandra vai ser super acima para a escrita do que o MongoDB e vice-versa, né, eu acho que são, são casos e casos, e isso depende muito da arquitetura, é, dos servidores que você tem, da, da tua necessidade de negócio, né, mas eu acho que quando, a grande vantagem que eu vejo, assim, tipo, no, no MongoDB, é a flexibilidade do, do esquema, a flexibilidade dos documentos, né, é, você, você gravar ali uma infinidade de tipos, ou de atributos que você precisa do documento, eu achei isso muito bacana, né, claro que a gente tem que usar também com moderação, né, porque eu sempre falo, se entrou, banco de dados, entrou lixo, vai sair lixo, né, então, se você sai, sai simplesmente gravando lá, você tem que lembrar que uma hora ou outra, né, você vai ter que recuperar essa informação, e como é que você vai fazer isso, então, acho que cada um deles tem os seus, seus prós e contra, né, e pode ser tanto no modelo de dados, quanto na escalabilidade do negócio, né, é, sempre lembrando que a gente, pra gente não ter o complexo de Netflix, então, assim, ah, quando a gente fala de escalabilidade, o que que é a escalabilidade, onde eu quero chegar, o que eu quero gravar, qual é o perfil das minhas queries, qual é o perfil dos meus dados, né, e até eu tava vendo, o dia que o Raul veio, ele falou de, comentou de post, ele falou, teve uma frase dele que é, cara, o NoSQL faz sentido pra um montão de casos, mas o relacional também, né, então, ou, aí a gente traz só pro caso do NoSQL, cara, o Cassandra pode fazer sentido pra um montão de casos também, o MongoDB pra um montão, o Redis, o New4j, enfim, eu acho que tem que ser bem focado no que você tá buscando, de resultado com aquele dado que você tá trabalhando. Verdade, cara, quer matar o Cassandra, faz alguma query que não seja pelo ID, né, então, você já destrói o banco de dados. Pois é, isso é um negócio legal também, que uma vez eu vi um case seu, você falou, cara, tem índice, eu posso criar um outro índice, mas se eu criar e estiver usando, tá errado, porque eu vou degradar muito a performance, né. Exato, cara. Cara, estamos caminhando pra aquele momento final, é, imagine que eu sou um estudante, quero começar a desenvolver, ou lidar com o MongoDB, né, como é que eu faço? Cara, um ótimo, não tá quente, não tá quente. Tá, tá bastante quente, aqui na, na cluster, inclusive, eu vou fazer o merchan, e assim, a gente tem, tem vaga em aberto, é muito difícil a gente achar profissional, e não é, não é só o, não é, não tô buscando, é, o profissional já completo, porque isso é, é, é utopia, né, é, é gente com, com, com vontade de aprender mesmo, entendeu? Tipo, aprender uma coisa nova, é, não ter, é, preguiça, assim, de, de, de pesquisar, porque a gente pesquisa muito, cara, quando a gente trabalha com, com o NoSQL, não, bom, com banco de dados em geral, né, mas aqui a gente tá falando de NoSQL. Tecnologia, né, cara? É, tecnologia, eu, eu sempre brinco que a minha mãe queria que eu fosse médico, aí eu falava, pô, mas médico tem que estudar pra caramba, onde eu caí, né? Então, é, é complicado, e aí, assim, a gente tem dificuldade hoje de, 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 de contratação, né, e até mesmo da formação dessas pessoas, né, é, os, os casos que eu tenho na Cluster, foram pessoas mesmo mentoradas, né, que eu falei, não, ó, putz, eu vi tal conhecimento e tal, vamos pegar, vamos aprimorar, e hoje os caras me ajudam bastante aqui, né, mas, graças a Deus a gente tá escalando, a gente tá, tá crescendo, eles tão pegando bastante cliente, eu tô precisando contratar, mas o melhor caminho, cara, se você já, já, já quer partir pro, né, falando especificamente de MongoDB, é, tem uma série de, de, de treinamentos que é público e de graça na Mongo University, né, que é só entrar lá, fazer um cadastro, eles, eles, eles têm uns cursos que, é, é num formato on demand, mas, às vezes, tem uma data específica, tipo, ah, o curso começa na semana que vem, então, ele vai da semana que vem até três semanas pra frente, né, então, você tem alguns, homeworks ali, né, pra, pra entregar por semana, e depois eles até dão um certificado e tal, e, e dá uma base excepcional, eu, quando eu comecei com MongoDB, não, não tinha ainda a Mongo University, então, foi mais a documentação, quando lançou a Mongo University, mesmo eu tendo um conhecimento, já uma prática do dia a dia, inclusive, eu fui e fiz todos os cursos da Mongo University, né, porque, é o que eu falo, conhecimento nunca é demais, mas é um bom caminho pra você ver, pra você, é, começar com isso. Tem alguns livros também no mercado, ah, que dão essa, essa ideia, tanto de NoSQL, quanto de MongoDB, né, tem, tem dois livros que depois eu posso até deixar nos comentários mais à frente, que estão aqui guardados, mas é um específico falando de NoSQL, onde ele vai tratar todas as classes, né, acho que é NoSQL Fundamentals, alguma coisa assim, e o outro também, produção MongoDB, esses dois caras, quando eu tava iniciando, eu sou um cara que gosto muito de livro, e, me ajudaram bastante, me ajudaram bastante, e, quem já tá mais um pouquinho mais avançado, quer saber um pouco mais de Tani, em performance, saiu recentemente um, um livro de MongoDB, eu acho que só tá em inglês por enquanto, que são de dois caras muito legais, eles são os caras da DB Cobra, que é uma ferramenta super bacana pra monitoração de MongoDB e tal, e é especificamente de Tani em performance, chama MongoDB Performance Tani, acho que tá lá da Press, que é a editora dos caras, então assim, só que aí já é um livro, eu tô esperando o meu chegar, não chegou ainda, lançou agora, comecinho de abril, e, cara, eu tenho certeza que é um grande material, mas, e pra quem tá começando, cara, sem dúvida, Mongo University, tem bastante conteúdo lá, tenho alguns, alguns artigos também no meu LinkedIn, no blog também, geralmente eu concentro mais lá no LinkedIn, tem os artigos, tem os links pros artigos, tem bastante coisa em português, né, que eu gosto de escrever em português, porque às vezes falta essa, essa coisa aqui na comunidade, mas, se quiserem investir, invistam em NoSQL, porque o mercado tá bem, bem, bem aquecido, e, assim, especificamente MongoDB, aquilo que a gente comentou, as empresas agora, de todos os nichos, de todos os tamanhos, estão dando uma importância muito grande, é, pro MongoDB, né, que é o, o, o meu cara aqui, né. Opa, é, Hey Davis, para quem deseja migrar, para NoSQL, eu não sei se você tá no mudo, ou se é o meu microfone, o meu fone que parou, não, alô, eu não tô te ouvindo, peraí, deixa eu ver, é, eu parei de te escutar, cara, peraí, só um pouquinho, opa, diga aí, agora, agora sim, agora eu te ouço, ele pergunta, para quem deseja migrar, para NoSQL, é uma realidade completamente nova? Opa, Hey Davis. Cara, eu, eu acho que, ela não é uma realidade totalmente nova, ela é uma realidade diferente, né, é, porque você vai ter alguns conhecimentos, você vai precisar ter alguns conhecimentos, que vão te ajudar muito, no dia a dia, né, quando eu comecei lá atrás, a minha ideia, eu, meu background era todo Microsoft, desde a, do, do, do ambiente de desenvolvimento, de gerenciamento, era todo Microsoft, é, hoje eu brinco com os meus amigos de, de SQL Server, que são os caras do botão direito, né, o Management Studio e tal, então, quando você vai para o MongoDB, ou para algum, algum NoSQL, assim, fatalmente, você vai cair, é, numa carência, é, de ferramentas, né, o próprio MongoDB mesmo, ele não tem uma suite totalmente completa, é, a mão, a não ser o Studio 3D, que eu já falei, e, embora ela faz, faça muitas coisas, é, bacanas, né, mas você vai ter uma ferramenta, às vezes, para, que vai te, vai te dar uma query mais otimizada, uma outra que vai te, identar melhor teu código, a outra que vai te auxiliar a monitorar, então, eu acho que é uma realidade diferente, não é uma coisa nova, porque, é dado, né, você está trabalhando com, com, com dado, ele está, pode estar estruturado de uma forma, X, no, no relacional, no não relacional, ele vai estar, está, está estruturado da forma, da forma Y, mas no fundo, no fundo, é só dado, então, ele não é uma realidade nova, é uma realidade diferente, e aí, tem que ter também, a mente aberta aí, para quebrar esses paradigmas. Ah, perfeito, perfeito. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, pessoal, tiver alguma pergunta, manda aí, os últimos, quatro minutos, cara, vamos falar um pouco de futuro, né, opa, deixa eu ver aqui, o Vitor Hugo Alves perguntou, a imagem em MongoDB, é problemática, tão quanto, em relacionais? Eu acho que ele está, ele está se referindo, a imagem mesmo, né, tipo, sei lá, um arquivo, JPEG, PNG, e tal, eu acredito que é isso, porque ele, ele citou, recomendo não, sendo menor, que 16, sim, sim, é, essa questão do menor de 16 megabytes, é a questão de, do limite de o tamanho de um documento no MongoDB, né, se for maior do que isso, você tem que adotar outras estratégias, uma delas é o grid FS, né, quando eu, quando eu, geralmente quando a gente fala de grid FS, é um recurso que ele está, ele está diminuindo o uso, bastante, gigante, né, ele foi muito, ele foi muito usado erroneamente, né, no início, porque qual que é a ideia do grid FS, não é só para você guardar uma imagem grande, gigante, até porque, na minha opinião, não seria, o banco de dados em si, ele já não é feito para guardar a imagem, né, se você não tiver uma, uma necessidade, uma vez eu trabalhei num case, que era, logo quando a gente descobriu aí o blob, né, no SQL Server, pô, vamos gravar aqui as imagens do nosso catálogo de e-commerce, que maravilha, vamos resolver com tudo, cara, isso se tornou um problema, né, então, então assim, o grid FS, a vantagem dele é você, por exemplo, gravar um PDF, e você conseguir fazer pesquisas dentro desse PDF, esse é o grande pulo do gato, né, mas, a maioria dos usos que eu vejo aí nas consultorias, é o pessoal gravando imagem mesmo, coisa que, na minha opinião, de novo, né, eu não gosto muito disso, porque pode se tornar um problema, né, às vezes, o pessoal fala muito da portabilidade, né, putz, ah, vamos gravar aqui, porque a gente não depende de um storage, ou algum outro local externo ao banco, mas, cara, isso tem que ser muito bem pensado, né, S3 é um pesadelo nesse sentido, né, até agora eu não consigo imaginar outra solução para, porque, vamos ser sincero, né, a melhor ferramenta para armazenar disco e imagem é a senhora de arquivo, né, e a API da S3 é incrível, cara, eu, eu entendo a sua dúvida, ah, Vitor Hugo, possivelmente, eles gostavam de literatura, mas, cara, eu não conheço, sendo bem sincero, eu não conheço, inclusive, tudo aberto, a sugestão, já perguntei isso em vários fóruns também, tipo, todo mundo falar, é cara, estamos presos na Amazon nesse sentido, É, né, é, até tem um recurso bacana voltado para o Mongo Atlas, né, que é o DB as a service da MongoDB, que é, eles chamam de Atlas Data Lake, que ele está extremamente vinculado ao S3 da Amazon, e aí você consegue fazer pesquisas via MQL em todo tipo de arquivo, pode ser um TXT, um JSON, um Avro, um Parquet e tal, então, assim, mas está vinculado com a API do S3 mesmo, então, os caras estão aí, alguns, alguns passos à frente. Beleza, futuro, MongoDB futuro, primeira pergunta, né, o que você acha desses databases da service aí? Cara, eu acho, eu acho muito bacana, é, é uma, é uma, uma manobra que já está sendo feita há algum tempo, né, eu tenho visto vários clientes, tenho auxiliado clientes também, fazendo estudo, é, comparando lá, por exemplo, um EC2, é, um cluster em EC2 e um cluster no, no, no MongoDB Atlas, aqui na cluster a gente também teve que se adaptar a esse tipo de consultoria, né, porque é diferente, é, quando o cara fala, não, eu quero um EC2, você tem que se preocupar, é, com toda, toda a configuração, o turning de sistema operacional, é, que você precisa fazer para o MongoDB funcionar. quando você vai para, para um sistema totalmente gerenciado, toda essa parte, ela já está feita, ela já está sendo cuidada por, por gente que está lá especificamente para ver isso. Então, o que que eu mudei aqui na consultoria? é, foi, de tirar um pouco o pé dessa, dessa questão de turning de sistema operacional, de manutenções que a gente precisava fazer, é, rotinas de, de DBA mesmo, e se preocupar um pouco mais com o modelo de dados, analisar as queries e tal. Então, eu acho que é um, é um modelo, que não tem muita volta não, Otávio, eu acho que, todas as, todos os grandes players, por exemplo, já tem, algum tipo de nuvem, hospedando a sua solução de banco de dados. E, os grandes players de nuvem, já tem, se não tem como serviço, já estão caminhando para fazer, também, essa hospedagem como serviço. É uma das tritas, tanto que o MongoDB mudou a licença, foi uma coisa não open source, e o Elasticsearch mudou a licença para algo não open source, também, né? Exato, porque, as maiores discussões. A gente teve um, teve, teve o caso, né? Aqui, bom, é super, é super aberto, é o DocumentDB da Amazon. O que que o DocumentDB é? É um fork, do, do, de uma versão do MongoDB, que o cara mexeu um pouco no código, e estão vendendo como um produto, né? E, assim, em momento nenhum, os caras da, da AWS, escondem isso, né? Só que, a Mongo viu que ela precisava tomar algum tipo de atitude, isso, isso até foi um, foi um tema polêmico dentro da comunidade, porque a comunidade ficou meio assim, falou, pô, e agora, vai mudar a licença de open source? Mas na prática, na prática, não afetou a comunidade, não afeta o usuário final, que está lá com a sua aplicação, web, rodando o MongoDB. Isso vai afetar quem tem, é, a, a, a intenção de fazer um produto novo, baseado no MongoDB. Coisa também, bem que eles também não estão dizendo que não, não faz, só que, paga, né? Pim. Essa é uma boa treta, mas a gente vai deixar essa pra uma próxima hora, eu acho que, infelizmente, o buraco é muito mais embaixo, cara. Sim. Tanto que, a Ozzy, né? Que é o open source instituto, entrou na, na jogada, para deixar claro que, cara, beleza, mas isso não é open source, isso vai ter impacto nesse, nesse, nesse ponto. O que a Amazon fez errado, fez, mas, a resposta na MongoDB foi tão horrível quanto, né? Então, a Ozzy aí está tentando evitar uma guerra fria entre dois grandes vendas, né? São duas empresas que têm ações, inclusive, né? sim, sim. Não, se você for ver, por exemplo, no caso do Azure, o Cosmos DB, a ideia não é, é uma API, né? Bom, você, 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 acho que conheceu mais por dentro disso, no lado do Cassandra, é uma API, né? Eu acho que a abordagem foi diferente, né? É, do, no caso da, da AWS, mas, realmente, isso é uma, uma treta, uma treta boa. Uma treta gigante. E o futuro, né? O que que nos reserva aí o MongoDB para as próximas versões, novidades e tal? Cara, pelo roadmap tem bastante coisa, tem, só que tem muito mais coisa em NDA, que, infelizmente, eu não posso compartilhar com vocês, mas eu achei bacana, né? Tem algumas iniciativas, que o MongoDB vai dar um, um pouquinho, uma guinadazinha, né? Na versão 5.0, que deve ser lançada, é, no Mongo World, seguindo, alguns cronogramas que, que tem de lançamento, né? Então, ali, acho que é em junho, é, finalzinho de junho, a gente já deve ter uma, uma, grandes novidades aí, no MongoDB. A maior delas, assim, que também não está sob NDA, acho que é a evolução constante do MongoDB Atlas, né? Como a gente estava falando. É uma manobra que, é, não tem, não tem jeito de, de não ser, não ser feita, inclusive, o MongoDB tem recursos, que são, que só funcionam no MongoDB Atlas, né? O exemplo que eu dei, o Mongo, o Mongo, o, o Atlas Data Lake, né? Ou, o Atlas Search, que é uma, ele trabalha com a engine do Lucine, bem parecido com o Elasticsearch. Então, são recursos que só funcionam na nuvem. Então, a gente vai ver que a, a mitigação do, do on-premise, ela é uma coisa que, que está, é, meio que desenhada, né? Claro, ainda tem empresas que vão precisar, ficar com o on-premise e tal, por, por N questões. Mas, a, 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 oi? O tal, o LG, LG, a, a, a lei de proteção, LGBT. LGPD. Nossa, é só horrível de sigla. Mas, a proteção de dados é uma coisa que pode ser que atrase um pouco isso, né? Sim, sim. Embora o Atlas, é assim, eles tem, eles sempre correm atrás de, de, de estar em todo esse compliance, mas, tem necessidade de negócio que é específico, por exemplo, hoje a gente, é, não tem no MongoDB Atlas, por exemplo, duas regiões dentro do Brasil. E isso pode ser problema para, várias empresas, né? O cara, pô, não, cara, eu, por compliance, não posso ter o meu dado, é, replicado, é, numa região fora do Brasil, porque é o dado do cara, né? Então, isso, tem, tem, tem tudo isso. E essa é a treta, né, cara? Porque, se cada país resolver ter o seu próprio, né? Aí, já era. Alascado. Mas, enfim, cara, últimas palavras, primeiramente, muito obrigado aí pela participação, realmente, cara, você manda muito bem NoSQL, fala um pouco da classe aí, e últimas palavras, cara? Cara, eu só tenho a agradecer mesmo vocês, a iniciativa de vocês, do Java Bahia, do NoSQL Bahia, é muito legal, pena que a gente não pode estar presencial, né? A Débora adora a Bahia, tá uma doida por aí com a Bahia, e não dá pra ir, né? Porque a gente tem, tá nesse período de, 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 de restrições, né? Mas é sempre muito bom estar com vocês, acho que a conferência desse ano, é, promete bastante, eu vi algumas, algumas entrevistas do, do Esquenta aí, que tá muito legal, os temas que vão, vão chegar, tão, tão bem bacanas. Cara, é que nem eu falei, a gente na Cluster, a gente tá contratando, né? Então, se você tá afim de entrar no mundo NoSQL, é, é muito fácil me achar no LinkedIn, é Leandro Domingues, lá no LinkedIn, e a gente pode falar, ou também pelo, pelo site da Cluster, enfim, tá passando por algumas reformulações, e, cara, só mesmo agradecer, me acompanhe no LinkedIn, no, no, no Twitter, enfim, e a gente se vê, na, na conferência, né? Que acho que vai ser, muito bacana. É isso, pessoal, muito obrigado aí, Leandro, mais uma vez, e, vemos vocês em breve aí, então, segue a gente lá no, no canal do Java Bahia, arroba Java Bahia, e, até breve. Valeu!